Acredito nessas amigas e acabou a relação Tentei te dar valor mas você não deu atenção Passente-fugue tão ela focou nos cordãozão Como mozão, acileiro frão Para o mandelão, acileiro frão, frão Para o mandelão, acileiro frão Parte o mandelão, seu povo ia achucar, batendo um rabetão Aceleiro frão, parte o mandelão, acileiro frão, frão Parte o mandelão, acileiro frão P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Parte o mandelão, acelerou frão Parte o mandelão, só pra bem achucar, batendo um rabitão Acredito nas suas amigas e acabou a relação Tentei te dar valor, mas você não deu atenção Paciente foguetão, ela foca nos cordãozão Como mozão, acelerou frão Parte o mandelão, acelerou frão, frão Parte o mandelão, acelerou frão Parte o mandelão, só pra bem achucar, batendo um rabitão Acelerou frão Parte o mandelão, acelerou frão, frão Parte o mandelão, acelerou frão Parte o mandelão, só pra bem achucar, batendo um rabitão Acelerou frão Parte o mandelão, 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 só pra bem achucar, batendo um rabitão Acelerou frão Parte o mandelão, 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 só pra bem achucar, batendo um rabitão Música